A gente queria falar que é uma honra muito grande dividir o palco, dividir o mesmo evento com tantas bandas excelentes que estão tocando aí desde sexta-feira e as que vão tocar hoje também e a gente queria destacar uma das melhores bandas de punk do Brasil, vão tocar aqui hoje, vocês sabem e a gente queria fazer a nossa homenagem a essa banda, então aqui pra vocês a nossa homenagem aos 10 anos da Cama de Jornal, meu irmão! O álcool me persegue, aonde quer que eu vá O álcool me persegue, ele está em todo lugar Ele está em todo lugar Um supermercado na casa do vizinho Em toda esquina, em toda esquina tem um bar Em toda esquina tem um bar Em festa de criança, a gente sempre encontra O álcool sempre encontra Um motivo pra poder se embriagar 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 No supermercado na casa do vizinho Em toda esquina, em toda esquina tem um bar 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 A criança, o álcool sempre encontra Um aluno sempre encontra A gente sempre encontra Um motivo pra poder se embriagar Um motivo pra poder se embriagar O álcool me persegue O álcool me persegue Aonde quer que eu vá O álcool me persegue Ele está em todo lugar 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 Sem jogar e se bater no bar Sem jogar e se bater no bar Sem pressa de criança O amigo sempre compra E a gente sempre mata Com o outro nunca poder se enganar Com o outro nunca poder se enganar Nós somos cateques E a ordem quer chorar Sem jogar e se bater no bar Sem jogar e se bater no bar Sem ser fairo no luar Sem jogar e se bater no bar Guau! 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 Legenda por Sônia Ruberti